Gravação. Boa noite, queridos alunos e alunas. Tanto do turno da noite, que prioritariamente essa aula se destina, mas também para os nossos alunos da manhã, que são nossos convidados hoje de forma excepcional, em razão da necessidade que a gente tem de tirar as dúvidas da nossa aula sobre a grandíssima obra Mercador de Veneza, que tem tradução em filme, várias peças, centenas de peças de teatro mundo afora, e também para a nossa terrinha, a gente tem o filme O Alto da Compadecida, que retrata uma parte lá do Mercador de Veneza, que a gente pode se deliciar assistindo ambos os filmes, tanto Mercador de Veneza quanto O Alto da Compadecida, para que nós possamos ter essa percepção do que a obra Mercador de Veneza realmente traz, ou o que ela nos traz de tão especial assim, que a faz uma obra universal de todos os povos. Ser um clássico é porque é uma obra atemporal, ela não é restrita à data que ela foi escrita, se reinventa, porque a cada geração percebe-se o valor que ela tem, porque ela traz um somatório de mensagens, não só a nível de conflitos humanos próprios, mas a nível de convívio social, as questões religiosas, as questões jurídicas, as necessidades, angústias, as mesquinharias do ser humano, as ambições, as vinganças, enfim, tudo isso aí é colocado num caldeirão nessa obra, O Mercador de Veneza, que tão, assim, primorosamente é retratada no filme, com também autores renomados, no filme lá que a gente colocou no nosso material, O Mercador de Veneza. Nesse primeiro momento eu queria ter aí, abrir o microfone aí pra vocês, pra que a gente possa discutir, debater essa obra, tá? Sobretudo em razão da aula que a gente teve, tentando explicar, fazer um resumo, focar num ponto mais determinante para o direito que a obra aí nos traz, pra que a gente possa, nesse bate-papo, tirar as dúvidas que com certeza vocês, devem ter, porque é uma obra que trata de dois grandes colossos do direito, que é o direito civil, impregnado na autonomia da vontade, em razão dessas concepções de autonomia, que os contratos são celebrados, que os negócios são realizados, que a vida privada recebe proteção, e não só proteção, mas também regulação, e por outro lado, o outro colosso que é o direito constitucional, os direitos fundamentais, os tratados fundamentais, que realizam um entrechoque de princípios, direito civil com a sua autonomia da vontade, buscando prevalecer, e posteriormente chega à Constituição com seus princípios, seus direitos fundamentais, e nesse choque de disputa, percebemos que há uma necessidade de equilíbrio, o ser humano, na sua particularidade, tem que ter autonomia na vida privada, ele não pode ter a sua esfera privada tão intensamente regulada pelo Estado, porque ele tem que ter a sua esfera de privacidade, de autonomia, a sociedade civil é importantíssima para a construção do próprio Estado, até porque agora, sobretudo, com a soberania popular, é a sociedade civil que dá, ou que aponta, os ditames para o Estado construir as suas políticas públicas, mas como isso já revela, a articulação dessa sociedade civil, ou seja, todos nós em coletividade, apontando para o Estado o que ele deve fazer, reafirmando a soberania popular na mão das pessoas dessa coletividade, faz também revelar que essa coletividade precisa da intervenção ou das ações não assistenciais, mas as ações de política pública do Estado para evitar que em determinadas situações excepcionais, normalmente, as pessoas se deixem levar pelas suas necessidades, isso, a vítima, normalmente o pobre ou marginalizado, ou pela ganância de submeter o outro a um ritmo, a um regime normalmente de trabalho que leve esse outro em razão de sua necessidade a uma situação de indignidade, porque ele vai estar a serviço daquele que detém o dinheiro e em razão desse marginalizado da pessoa em situação precária necessitar desse dinheiro para prover o seu sustento, ele aceitar toda ou qualquer condição que esse abastado, que essa pessoa que detém o dinheiro em razão da sua ganância submete os demais para tirar o máximo de vantagem ou de proveito. Então, eu queria abrir o microfone de vocês para que vocês possam me repassar os pontos de dúvida dessa obra. Vamos lá? Começando aí, Pelé Asmin. Alguma dúvida, Asmin? Tem como... Ô, professor, o senhor quer que necessariamente a gente fale do Mercador de Veneza e dessa obra O Alto da Compadecida? Porque eu quero só falar do Mercador de Veneza. Não, ó, percebe que eu coloquei aquela cena do Alto da Compadecida só para fazer uma alegoria, porque é um... uma comédia, vamos dizer assim, muito primorosa, muito sofisticada, e eu queria mostrar para vocês que essa obra, O Mercador de Veneza, influenciou muita coisa, influenciou muitas outras obras. Inclusive, uma delas é O Mercador de Veneza, não pela pena, pela caneta, pelo texto do Ariano Suassuna, mas em razão da adaptação do produtor Guelha Reis. Tá? Então, não é necessário, é só um aperitivo, é um complemento aí para que você possa, nesse momento de quarentena, ter acesso ao que há de melhor do nosso cinema, da nossa literatura, tá bom? Mas o nosso foco é aquela parte do Mercador de Veneza que ele coloca o contrato naquela condição como, como o próprio nome diz, condição para a realização do empréstimo. Tá bom? Ah, beleza. Obrigada. Então, você já sabe como é que faz o vínculo dessa questão tratada no Mercador de Veneza com a nossa realidade? Não, eu vou ter contato com a obra primeiro para depois eu pensar nisso. É, a gente tem ainda alguns, quer dizer, melhor dizendo, alguns ainda têm que me enviar o trabalho aí da da Antígona, né? E a aula que a gente está realizando é um preparatório para que vocês possam ter acesso ao texto do Mercador de Veneza e a gente, de uma vez por todas, derrubar um preconceito que normalmente as pessoas têm de achar que livro clássico é muito difícil de ler ou que livro clássico são para pessoas assim que não são para nós, né? Nós só conseguimos uma leitura mais objetiva ou mais popular. Negativo, tá? O grande Ariano Suassuna é que defendia justamente isso. A população rica dizia que o pobre não gosta de cultura, o pobre, o marginalizado, não gosta de coisa elaborada, de coisa qualificada, por isso ele só gosta de coisa de menor importância. Aí ele fala assim, ora, vejam só, a elite só joga para o pobre o que não presta ou pelo menos busca colocar para o pobre aquilo que não presta e coloca para ela como se fosse uma reserva tudo o que fosse de qualidade ou bom. Aí a elite pensa, nós da elite é que entendemos que nós somos os destinatários das grandes obras. A população marginalizada ou a população mais comum, para eles, né? Nós entregamos o que há de menor qualidade. Isso era a luta do Ariano Suassuna. Não, entregue um texto de qualidade, uma música boa, um concerto, uma peça teatral, um circo com muita qualidade para você ver como ele vai perceber a qualidade dessa arte ou pelo menos vai interagir tão bem quanto os demais vai interagir com as mensagens que essa obra nos traz. Então, assim, é uma oportunidade, por isso é que eu escolho essas obras, para que a gente possa ter contato com o que há de mais elaborado que a humanidade produziu e a gente perceber, ora, se eu leio a Antígona e se eu leio o Mercador de Veneza, ou seja, a tragédia grega e a tragédia renascentista do Shakespeare, eu leio qualquer obra clássica. Então, eu não tenho mais esse preconceito de achar que a obra clássica é coisa truncada, antiga, não é atual, só falam de coisas antigas, muito pelo contrário. Obra só é clássica quando ela se desprende do tempo. Então, para uma obra ser clássica, ela fala das condições humanas e, em razão disso, por nós sermos humanos e eles lá naquela época também, são assuntos peculiares e particulares nossos, tanto de hoje como daquela época, porque são assuntos tão importantes que eles não se prendem a um tempo. Passa século, vem século e esses problemas continuam sendo problemas atuais. Ok? Então, a recomendação é ler o livro, o texto do Mercador de Veneza, assistir o filme para fazer um processamento melhor da sua imaginação em forma de qualidade, até para comparar, eu imaginei essa cena assim, o produtor desse filme construiu uma cena desse jeito, porque repara que quando um produtor traduz para o cinema uma obra escrita, ele coloca no cinema a visão dele ou a visão que ele acha que melhor vai agradar o telespectador. Só que ele não sabe qual é a nossa visão, porque só quem sabe a nossa visão somos nós mesmos. Então, a leitura inicial, a indicação dela é porque ela é que é a obra clássica. O texto escrito é quem é mais rico em termos de leitura que nós possamos fazer. O filme é um complemento, é uma junção de imagens, de som e que por isso nos atinge de forma mais diversa e a leitura só a nossa imaginação, o filme é a nossa visão, a nossa audição interagindo todo o tempo com aquela obra. Ok? Essa questão da disputa entre o direito civil baseado na autonomia da vontade para realizar qualquer contrato, eu sou livre, portanto, eu realizo os contratos que eu bem quiser com quem quiser. ou seja, a autonomia da vontade me permite realizar contratos, firmar acordos com quem eu queira. Por outro lado, tem o direito constitucional que vem dizer assim, calma, lógico que você é livre, é a sua liberdade o elemento mais precioso da Constituição, mas o próprio direito tem que proteger você de situações excepcionais. Exemplo aí, professor, pandemia, quarentena, eu sou livre, eu vou para onde eu quiser, eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou para qualquer local, se eu sou livre, se a autonomia da vontade reside em mim, então eu vou realizar aquilo que eu quiser, eu vou contratar com quem eu quiser, eu contratei com um restaurante e eu vou jantar lá, vou almoçar, eu contratei com o cinema, eu vou para o cinema e o Estado não tem nada que me impedir ou impedir o empresário de realizar um contrato comigo, eu vou para a bilheteria, compro, me ingresso, entro, assisto o meu filme e volto, vou para uma balada, um show, todo mundo ali é adulto, autônomo, todo mundo está ciente dos problemas ou dos perigos que cada um corre, então como todo mundo é autônomo, todo mundo faz aquilo que quer, desde que, tá bom professor, coloca um limitezinho aí, tá bom, desde que não agrida o outro, tá, o outro lado é a nossa Constituição que diz, calma, né, a sua liberdade é fundamental, mas você não pode construir com a sua liberdade cenários caóticos ou cenários que vão ter como consequência a perda do direito dos outros, mesmo que você não tenha consciência disso, ou agindo com temeridade, você queira realizar ações que põem perigo não só você, mas os outros, não, mas os outros também querem, bem, os outros também podem ser temerários, ou não conhecer tão bem, ou terem uma falsa impressão de que estão seguros, eu vi uma manifestação, eu acho que foi de hoje uma manifestação em São Paulo de um grupo de pessoas que afirmava que o coronavírus era invenção, era mentira, que não existia nada disso, era só um resfriadinho que há todo ano, então as pessoas são livres, elas tinham que fazer o que quisessem, poderiam ir para a rua, então eu queria saber de vocês, como é que vocês analisam essas questões, porque há um conflito aí, tá, então eu preciso desse retorno de vocês, alguém quer fazer a palavra aí, quer tomar a palavra? Vamos lá, gente, a Pamela, a Jéssica, a Brenda, a Inara, Ana Paula, Sara, Paula Vitória, a O professor, a respeito do vídeo, ele é obrigatório, ele vale ponto, ou a gente tem a opção de fazer ele, ou só fazer o trabalho, como que funciona essa questão? Não, a pontuação é pela construção conjunta, tá, do texto e do vídeo, tá bom? Você vai esperar no caso finalizar todos os trabalhos para depois soltar as notas? Porque assim, gente, deixa eu explicar e lembrar aí, lembrar aí para vocês, a gente tinha no cronograma acadêmico nosso, a realização de debates treino, tá, nessa etapa que a gente está passando agora, que é a primeira avaliação, então, eu tinha como planejamento, como todo semestre a gente faz, a preparação de vocês para o debate final, tá, como é que a gente faz esse debate final? Vocês vão treinando o semestre todo, com apresentações em sala, essas apresentações sendo gravadas para que você tenha um arquivo e possa verificar o seu desempenho, mas a gravação é só uma ferramenta para vocês, porque o que valeria seria a apresentação oral que vocês iriam fazer para a turma. Com a quarentena, isso foi dificultado, por quê? Porque a gente não está junto e um dos principais problemas de quem fala em público é ter o público, tá, sem o público, a superação dessa nossa vergonha natural, dessa nossa timidez em falar em público fica prejudicada. Então, qual é a alternativa que a gente tem? A alternativa é cada um fazer esse trabalho escrito para compreender a temática, tá, exercitar essa temática, colocando essa temática para aplicar em algo concreto da atualidade e a gente fazer um vídeo justamente para que vocês possam treinar essa sustentação oral de vocês e também ir derrubando essa timidez por tantos vídeos que vocês estão fazendo, certo? Por isso, a necessidade de eu ter o texto escrito e o vídeo, tá bom? Porque para o debate que está mantido no final de semestre, né, tomara adeus aí, vamos fazer uma oração aí juntos, tô brincando aí, não precisa, mas a gente tem uma, uma, um comunicado da direção, né, que levando em consideração a reunião do sindicato aí das escolas, tá, particulares e públicas, colocou-se a data de retorno para o dia primeiro de junho, tá, então a gente teria um mês e meio ainda de aula presencial, para o final do semestre. Só que nós temos que voltar para as aulas presenciais com essas qualificações ou com essas características já superadas, porque o compromisso da minha disciplina não é apenas com o conteúdo, tá, ou seja, você compreender o tema, analisar esse tema e transcrever, colocar por escrito essa análise, mas é também fazer esse desprendimento profissional que é necessário para que você possa realizar uma apresentação oral, uma sustentação oral. Então, a nossa disciplina tem como incumbência fazer esse aprimoramento de conceito, ou seja, de conteúdo com vocês, e ao mesmo tempo fazer um aprimoramento de desprendimento profissional para que você seja capaz de fazer uma sustentação oral. Por isso é que a gente precisa da construção desses vídeos que sempre vai ser um resumo do que você escreveu. O texto escrito vai ser sempre um, como é que eu digo, tá me fugindo a palavra, um roteiro para você. Então, o texto que eu escrevo para apresentar como conteúdo é o roteiro que eu vou utilizar para falar no meu vídeo. Tá bom? Roberto, eu fui procurar o livro do Mercador de Veneza. Isso. Aí, só que teve um probleminha, eu achei dois livros. Na verdade, um, eu estava, eu tenho dificuldade para ler livro, mais antigo, mas é com linguagem mais diferente. É porque tem um linguajar mais elaborado, né? Isso. Aí, eu gosto, eu falo, eu vejo em áudio, não é? Eu vou acompanhando, aí me ajuda, eu vou seguindo, eu tiro. Eu gostei muito dessa ideia, eu nunca tinha que saber. O que eu preciso, do mesmo jeito do alienista, que também tem audiobook, é que vocês tenham contato com a obra escrita, tá? Para que vocês superem, e isso é uma superação necessária que todos nós devemos fazer, eu, inclusive, fiz isso lá atrás, de contato com o livro clássico, ou seja, livro de grandíssima importância, né? Tanto é que ele é traduzido para praticamente todas as línguas do mundo, ou seja, ele é lido em todos os cantos do mundo, há muitos séculos, ou seja, o que é que faz desse livro assim, tão poderoso? O que é que faz desse livro tão rico? Que todo mundo, das nações, todo mundo não, mas é traduzida para todas as línguas, ou seja, todos os povos têm acesso a ele, querem ter acesso a ele. Então, ele é muito diferenciado para conseguir isso, tá? E não é de hoje ou não é dos últimos 30 anos, é dos últimos 500 anos. Então, assim, ele passou por todas as revoluções culturais, né? De comportamento que as populações tiveram e continua atualíssimo. Então, é por isso que ele é chamado de clássico, tá? Claro que toda obra bem elaborada, ela vai ter um vocabulário rico. E a gente tem necessidade de capturar esse vocabulário para nós, tá? Para que a gente possa ter também a capacidade de utilizar esses vocábulos, de enriquecer a nossa linguagem. E a gente só enriquece a linguagem com leitura ou, nessa nova modalidade, a gente ouvir pelo menos o vocábulo ou o vocabulário rico que essa obra tem. Então, a gente escuta todo o livro, mas a importância é que o audiobook traz com fidelidade a leitura do livro do jeito que ela é, não há adaptação, não, é como se fosse uma melhoriazinha para o povo, que tem até livro assim, né? Uma adaptação para que o povo goste mais desse livro, porque normalmente as pessoas não gostam porque ele é muito rebuscado, tem um linguajar mais rico. Ora, se eu preciso desse linguajar para a minha profissão, agora é que eu quero mesmo, tá? Então, pode fazer uso do audiobook, que eu até recomendo também, lembra que quando a gente falava do alienista, eu tanto lia, aliás, passei a ler o texto do livro e depois ouvi o áudio, porque a época que eu li, há alguns anos, não tinha o audiobook, agora tem, então vem como complemento, tá bom, Ana Paula? Tá bom, mas tem um problema, o audiobook é um texto e o livro e o PDF é outro. Ah, então cuidado com isso, é justamente o que eu estou falando, não vai pegar adaptação não, tá? Tá. Eu vou olhar o clube, eu achei e te mando para ver se é esse. Tá bom. aí você compartilha na outra coisa. Ah, tá bom. Obrigada. E aí, Sara? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou falando com ela quando ela achar o e-book certo para mandar também para a gente, entendeu? É, vocês têm que trocar ideias, né, gente? Vocês encontraram o livro? Encontrei, passa o link, encontraram o audiobook, encontrei, passa para cá, né? Ajuda aí as amigas. Ô, professor, eu estou pensando aqui, é porque assim, eu já entreguei dois trabalhos, né, Antígona e Alienista. Tá. Estou esperando, não a nota em cima, mas às vezes um feedback, por exemplo, entendeu? Para saber se é dentro do que o senhor está esperando mesmo, porque às vezes eu fico perdida, entendeu? Entendi. Mas é assim, lembra que a gente está em laboratório, tá? Vocês são do primeiro período, tá? A construção do texto, nós temos que respeitar essa limitação de vocês, o que a gente busca é que vocês possam construir o texto da melhor forma possível, porque qual é o foco? O foco é vocês entenderem a relação que esses conceitos têm uns com os outros. ou seja, a capacidade que você deve ter, que o aluno inicial deve ter de introdução, não só para decorar e entender o conceito, mas para aplicar esse conceito na prática. Por isso, eu pego o conceito que esse livro debate, né, ele vai fazer lá uma ficção, vamos supor que acontecesse, né, tal situação, como é que nós resolveríamos essa situação, já que esses conceitos aí estão se confrontando. Aí ele resolve lá na ficção. Aí você, ah, compreendi a relação que ele quis fazer desses conceitos, né, direito positivo e direito natural lá na Antígona, a questão da relação do direito política e ciência lá no alienista, e agora da relação do direito constitucional com o direito civil nesse embate necessário, nesse equilíbrio entre a autonomia da vontade, do direito civil e os direitos fundamentais do direito constitucional, ok? Então, então assim, busquem produzir o melhor que vocês conseguiram, porque a gente está fazendo, se nós estivéssemos juntos, estaríamos fazendo debate-training, ou seja, vamos supor, você com a Ana Paula iria debater com o Bruno Yasmin, você defendendo a autonomia da vontade e o Bruno Yasmin defendendo a submissão aos direitos fundamentais, tá? Então, como é que eu iria fazer, professor? Constrói da melhor forma, apresenta da melhor forma, porque eu quero que você seja capaz de construir duas coisas, compreender o conteúdo e aplicar a uma realidade e ser capaz de expor isso para os outros, tá? Então, é isso que a gente está construindo nessas nossas aulas e buscando fazer com que essas qualidades de vocês possam se desprender ou possam evoluir. Evoluir como? No treino, tá? Na repetição, produzir um vídeo, produzir três, não, professor, não foram três, não, para eu produzir antigo, eu fiz uns dez, eu, excepcional. Então, como você é exigente, você só vai permitir enviar um vídeo que você aprova, e como a sua aprovação é nivelada, então você vai se esforçar ao máximo, e é esse esforço que a gente tem que construir, e a gente tem que perceber, nossa, para eu ser um profissional competente, eu tenho que fazer coisas niveladas, coisas de alto nível, ou pelo menos o mais alto nível que eu conseguir, e para eu chegar lá, eu tenho que treinar, eu tenho que me expor, tá? Eu tenho que falhar, não, falhei aqui, não era para eu ter errado, mas ainda bem que eu estou treinando, já, já eu aprimoro essa minha qualidade, e pelo treino, pela repetição, eu chego a uma, a um nível que eu desejaria, e isso vai ser, não só durante o curso todo de direito, mas vai também acompanhar, nos acompanhar, me acompanhar, acompanhar a vocês na vida profissional, porque a gente sempre busca aprimoramento, fazer o melhor, e é esse compromisso que faz com que a gente busque repetidas vezes fazer um vídeo até que ele fique no capricho, tá? Passando pelo crivo lá de qualidade nossa, tá bom? Ok. Tá? Perguntas aí, ou dúvidas do Bruno e da Inara? Até agora, vocês não fizeram perguntas ou dúvidas sobre essa relação da autonomia da vontade com os direitos fundamentais. Paula? Tá ouvindo? normal? Tô ouvindo. É sobre a questão das datas. Esse trabalho do Mercador de Veneza vai ser para quando? Sexta-feira. Próxima sexta? Ok. Não é amanhã, não. Isso, não. É uma outra. É uma outra. E aqui... dia 17. Tá. Eu consegui gravar o vídeo apenas do alienista por causa da minha memória no celular. Eu tentei gravar o outro vídeo desse último trabalho que foi do... da Antigona, mas eu só consigo gravar 20 segundos. Aí, eu vou tentar fazer uma limpeza aqui no meu celular e tentar eliminar alguns arquivos para ver se eu consigo gravar dos dois temas. Pode ser? Gente, ó, para uma dica para vocês. Vocês podem construir um e-mail para vocês para armazenar no Drive lá do Google. Você pode colocar, vamos dizer assim, é... Enfim, o nome vocês imaginam, né? IED, sei lá, Direito, Curso de Direito, ou então Primeiro Período, paulavitória, arroba gmail.com. Aí você coloca tudo que você constrói dentro desse Drive do Google, inclusive separando por pastas do período. Aqui é trabalho de tal disciplina, então eu construo uma pasta para disciplina, coloco meus arquivos lá. E aí eu vou, ao colocar nesse Drive lá no Google, eu apago da minha memória. Eu vou fazer isso mesmo, porque a minha memória está lotada. É, imagino. Mas não se preocupe não, o que eu quero é que na limitação de cada um, que vocês consigam me enviar, tá bom? Ok. Tá, e vamos lá, gente. O que é que tanto embate ou problema tem ou causa essa questão da autonomia da vontade e dos direitos fundamentais? Hein? Repete a pergunta, por favor. Um dos desafios nossos é colocar a superação da autonomia da vontade com os direitos fundamentais. O que eu quero dizer? Bom, se eu tenho autonomia da vontade ou se eu tenho autonomia para construir ou para realizar aquilo que eu quero, tá? Eu não posso ser impedido pelo Estado. Certo? Se eu não posso ser impedido pelo Estado, eu posso fazer o que eu quiser. Aí, de repente, não, professor, o pessoal faz normalmente o que quer quando está em normalidade. Mas agora que a gente tem uma pandemia em que há muitas restrições do Estado para restrições às vontades ou às ações das pessoas, vai ter problema, vai ter conflito. Como é que a gente resolve juridicamente isso? Como eu falei para vocês, houve essa manifestação em São Paulo, não sei se era na Avenida Paulista, em que um grupo de pessoas levantava a ideia ou argumentava dizendo que o coronavírus não existe, é uma invenção, que é só uma gripezinha aí que tem todo ano. Então, sejam homens, sejam mulheres, saiam de casa, venham para a rua, façam o que vocês desejam fazer. As pessoas exortando os outros a quebrarem a quarentena, desobedecerem as ordens do Estado, das instituições e fazerem para fazerem o que quiserem. É evidente que isso tem um conflito claro jurídico. E o que é que a gente tem que entender? Como é que o direito resolve isso? Esse é o desafio esse é o desafio do livro. Eu tenho um conflito lá no livro em que duas pessoas queriam fazer um contrato para pegar um empréstimo, dando como condição um pedaço da própria carne da pessoa que pegou o empréstimo. A pergunta é se eles são livres o suficiente para realizarem um contrato desse. Ou se o Estado não só pode mas como deve agir para impedir que contratos assim sejam realizados ou que contratos assim possam ser judicialmente exigidos. Vocês estão compreendendo? Nossa, Roberto o senhor está apertando a gente demais cada semana que passa o tempo está complicando o ai. Como assim? O senhor está apertando a gente demais cada semana que passa o tempo está complicando e é primeiro período um período? Aí eu vou lhe dizer aquela aquele meme que ninguém disse que seria fácil. Nossa, Roberto meu pai é eterno não achei que direito fosse assim não. Eu sabia tinha visto que era um curso puxado mas no primeiro período eu não sei se é a faculdade também porque as faculdades aqui em Betim todo mundo assim é tranquilo não faz nada aí eu cheguei na FDcom Aí tu pega olha a vergonha pro professor e para o aluno tu pega um aluno desse e pergunta mulher, né sei lá pessoa você sabe o que é autonomia da vontade? Sei segundo o meu estudo autonomia da vontade é realizar com liberdade os atos na vida civil excelente você sabe o que são direitos fundamentais? Sei são direitos máximos que o direito constrói para realizar a dignidade da pessoa humana muito bom muito bom aí você chega rapaz você viu aquele vídeo lá o pessoal protestando dizendo que o coronavírus era assim assado que o pessoal tinha que ir à rua desobedecer o estado o que você acha? como é que ele iria lhe responder? compreende? então eu tenho a necessidade não apenas de você decorar um conceito ou decorar alguma parte do nosso conteúdo o meu principal desafio é que você tenha habilidade de aplicar aquilo que você aprendeu ou do que você entendeu na prática na vida não tem não tem como não entra na cabeça de ninguém você saber repetir como decorado que foi alguma coisa aí na primeira pergunta que ele faz você não tem resposta? ah ixi difícil isso eu não sei não ou seja eu não sei relacionar o conteúdo com a realidade isso para o professor é vergonhoso tem aluno teu aí que passou por ti cara que não sabe fazer essa relação tu ensinava o que? e você vai se sentir lesada no sentido de nossa eu estudei tanto aquilo aí eu vou aplicar não sei aplicar não sei de nada parece que eu nem estudei entendeu? sim sim eu falo é porque assim eu surpreendi muito sabe no primeiro período o senhor está apertando tanta gente tanta gente com esses assim às vezes não é nem difícil a gente fazer a relação às vezes a gente transportar sabe transpassar para o papel o que a gente pensa é porque gente no primeiro período já aperta a gente desse jeito imagina se o Roberto dá aula no último período não o que a gente vai fazer durante o nosso curso ou o que eu faria na sala de aula com vocês no décimo período é justamente a mesma coisa só que com nível diferente por exemplo nesse semestre eu não estou lecionando prática constitucional a realização a construção das ações constitucionais para o Supremo e tal mas se a gente estivesse lá o que é que a gente iria ter como obrigação aprender o conteúdo o que é que é uma ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade uma DTF que é uma arruição de descumprimento de preceito fundamental a gente ia estudar para aprender isso aí eu pergunto ah é vocês estão sabendo pode mandar professor que aqui a gente sabe de tudo beleza tem tal questão tal situação alguém lhe pergunta sobre isso e quer que você resolva o problema dele como é que você resolve ou seja a mesmíssima coisa que a gente está fazendo aqui compreender o conteúdo e aplicar só que aí a gente vai evoluindo na construção desses conteúdos tá porque um precisa do outro é como se fosse uma corrente tá um sendo ligado ao outro para que eu seja para que eu problematize uma questão sobre a DTF com vocês uma uma arruição de descumprimento de preceito fundamental que é uma ação de excesso olha quando as outras não resolverem resolve a DTF o que é que ela busca garantir os preceitos fundamentais da Constituição quando as outras ações não conseguirem ou quando não quando não forem a função dela realizar essa proteção então pela exceção utiliza a DTF o que é que a DTF faz proteger os preceitos fundamentais ou seja os princípios fundamentais os direitos fundamentais da Constituição daquela forma então se acontecer algum ataque ou algum descumprimento pelo Estado né por instituições desses preceitos fundamentais dos direitos fundamentais eu aciono o STF com essa ação só que para eu acionar o STF eu tenho que compreender os conceitos básicos do que são direitos fundamentais qual é o conflito que está existindo ali se há problemática como choque com o direito civil nessa situação mesmo de liberdade né de autonomia da vontade tá tendo choque tá o que é que deve ser feito deve ser feito isso que é o que a gente está fazendo agora tá compreendendo a necessidade das pessoas serem livres dessa autonomia da vontade e compreender também que as pessoas têm dignidade portanto têm direitos fundamentais ótimo compreendi tudo isso tanto é que eu estou fazendo direito civil e constitucional um no primeiro período então eu entendo essas duas relações o problema seguinte é se tiver um conflito né um problema ali na rua as pessoas falando isso ou aquilo você passa percebe qual é o pensamento que você tem que fazer nossa bem direitinho o que eu estou vendo ó autonomia da vontade com o dever do estado de garantir os direitos fundamentais da população e aquele conflito ali aquela confusão tá justamente lidando com esses dois problemas ou com esses dois conceitos então eu já compreendi a situação e eu entendo que essa situação deve ser respondida sim ou solucionada desse jeito para atender o que o direito determina certo essa é a nossa missão aqui com essas obras aí você entendeu muito bem o que é que tem que ser feito pessoas protestando na rua né conjurando as demais né exortando as demais pessoas a descumprirem as decisões do estado beleza o pessoal lá tá exortando vamos lá venham para a rua descumpram descumpram não há não há pandemia porque não tem vírus descumpram venham para a rua aí o que é que você fala nossa isso aí é uma desobediência civil gravíssima que ofende os direitos fundamentais das demais pessoas o estado tem que agir né a polícia tem que agir por ser o braço forte do estado aí você beleza compreendi tudo isso tem que agir tem que defender assim assim a sala ótimo você entendeu tudo isso o passo seguinte é tá e se alguém quisesse entrar com a ação judicial você já compreendeu tudo se alguém quisesse entrar com a ação judicial com você você é advogado como é que você entraria qual seria a ação essa forma de agir entrar no judiciário para defender o interesse de alguém como advogado como profissional como promotor como defensor você vai conhecer lá nos outros períodos mas o raciocínio que você vai construir é praticamente o mesmo deu para entender? sim bastante e vamos lá Inara aí a Ana Paula Jéssica dúvidas aí quanto ao entendimento dessas desses dois blocos aí da autonomia da vontade de um lado o direito civil direito civil que tem a máxima na autonomia da vontade e por outro lado os direitos fundamentais colocados lá na nossa constituição quando eles entram em confronto o que fazer? qual é a resposta que a gente tem que dar? o que é que o direito tem a dizer sobre isso? ou professor então só para eu confirmar aqui até mesmo está me ouvindo? estou ouvindo tá e até mesmo para eu anotar é a autonomia de? a autonomia da vontade o princípio da autonomia da vontade e o outro direito? versus né direitos fundamentais aí só para eu entender melhor no caso é um exemplo que o senhor deu é por exemplo a situação da pandemia pode-se identificar os direitos fundamentais como por exemplo o pedido do governo de quarentena e o autonomia da vontade como o pessoal que vai para a rua que quer ir para a rua é isso? exatamente aí você anota direitinho assim autonomia da vontade aí entre aspas entre parênteses direito civil tá autonomia da vontade entre parênteses direito civil aí você bota um x ou então um vs ponto versus direitos fundamentais entre parênteses constituição certo? ok a quarentena né é uma determinação do estado porque ele detém o império né para realizar as ações né para efetivar ou aplicar aquilo que o direito determina a gente não viu isso em sala de aula? qual é lembrando qual é a diferença qual é a diferença da liberdade para a vida civil e a liberdade para a vida pública? é que na vida civil você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba certo? e na na vida pública é que você só pode fazer aquilo que a lei determina ou seja o servidor público ele não faz nada além do que a lei manda ele não pode fazer mais do que a lei manda a pessoa ou particular ela faz tudo desde que a lei não proíba tá então são os dois pilares as diferenças entre a liberdade privada a pessoa né do indivíduo e a liberdade do governo do estado do agente público do servidor público a pessoa ou o indivíduo faz o que quer desde que a lei não proíba por isso que as leis tem que ser públicas para que os indivíduos saibam o que podem ou não fazer e o agente público a função dele é aplicar o direito se a função dele é aplicar o direito então ele só pode fazer aquilo que a lei determina a lei diz que tem que fazer isso eu tenho que fazer isso por isso é que a gente ouve tanto os protocolos da organização mundial de saúde para garantir o direito fundamental à vida o direito fundamental à saúde tais e tais protocolos ou ações devem ser feitas então o estado o que é que faz bem para eu garantir o direito fundamental à vida e à saúde que está lá na minha constituição eu tenho que seguir as recomendações dos cientistas dos infectologistas o que é que eles dizem olhe para você garantir ou assegurar a saúde das pessoas e portanto a vida você tem que adotar tais e tais medidas de segurança o que é que o estado é obrigado a fazer a minha obrigação é aplicar o direito qual é o direito aí que está sendo que está precisando ser aplicado a garantia da vida a garantia da saúde então eu tenho que fazer tais ações tais medidas e eu tenho que impor para todos os outros essas medidas como garantia desses direitos da vida e da saúde tá ou você pode até oh professor mas é lógico que a pessoa só tem vida se ela tiver saúde então um está junto do outro né pois bem direito da vida subentende a pessoa saudável que a pessoa tendo a sua saúde prejudicada ela pode vir a óbito vir a morrer ou perder a vida então é a garantia a obrigação maior do estado é garantir a vida ou que as pessoas não tenham a sua vida agredida por ações de terceiros como assim professor ações de terceiros ora se o vírus se propaga pelo contato quem é que me diz isso não é o direito que me diz isso quem me diz isso é a ciência o infectologista vai lá e me diz olha o vírus age desse jeito o contágio é assim então você tem que tomar tais medidas para esse contágio não acontecer as pessoas tem que se comportarem assim do jeito que os médicos se comportam com toda aquela segurança para não serem infectados a população tem que ter esse cuidado senão você estado vai falhar com a sua grande missão de proteção do povo das pessoas para garantir aplicar assegurar o direito à vida certo então quando o estado impõe limitações como a quarentena as limitações são as limitações que a ciência dita que a ciência aconselha tá é lógico que um suicida né não ouvindo qualquer parâmetro de segurança né comete um atentado contra a própria vida né se não houver como impedi-lo ele pode realizar esse ato mas o que a gente entende é que para assegurar né integridade física e a vida saúde temos que ter tais cuidados todo mundo desde criança sabe isso só que há elementos tão complexos como um vírus que nós precisamos para compreender o que devemos fazer do auxílio de especialistas é por isso que o estado tem que ouvir as recomendações dos especialistas não para dizer o que é qual é a lei que ele tem que fazer mas quais são as medidas que impedem o contágio quais são as medidas que impedem a proliferação do vírus então são essas medidas são então é dever do estado adotar essas medidas para que para garantir a minha vida a sua vida a vida de todo mundo porque ninguém sabe quem está contaminado ou quem pode estar contaminado nós sabemos a forma de de contágio como é que esse vírus se transmite então medidas de segurança são feitas ah professor será que o povo vai respeitar será que eles têm consciência eles dão será que eles dão credibilidade à ciência aos médicos aos infectologistas será que eles dão ou têm respeito pelas leis que o estado cria será que eles respeitam as instituições por exemplo a polícia defesa civil pedem para que as pessoas adotem tais condutas será que elas vão obedecer bem possa ser que elas não obedeçam mas caso elas não obedeçam elas podem e devem ser punidas por quê porque elas não estão atentando contra a própria vida elas estão atentando contra a vida de outras pessoas e não é só a vida que está em jogo aí não a gente tem relatos de que pessoas ficam com sequelas quando se recuperam dessa pandemia pessoas perdem parte do pulmão tem toda a estrutura corpórea comprometida ou em alguma parte pessoas perdem o paladar e o olfato como consequência das sequelas que essa doença acomete com o fulmão então não é só a vida há sequelas que acompanham as vítimas as vítimas graves que conseguem escapar há algumas sequelas que vão acompanhá-las porque o vírus foi tão agressivo nesse ponto que destruiu aquela capacidade dela então para proteger o direito fundamental à vida o estado tem a obrigação de agir do mesmo jeito que ele tem a obrigação de agir contra alguém quando alguém espanca outra pessoa quando alguém tenta matar um instrumento né mortal outra pessoa do mesmo jeito que isso é muito claro para todo mundo é claro professor que o estado tem que agir olha está tentando matar o outro tem que prender porque aqui a lei é um ato assassino tá isso não é tão claro quando há medidas sanitárias quando há sobretudo essa declaração de pandemia pelos órgãos mais competentes que a humanidade tem e quando os especialistas de cada país vão apontando as necessidades e você olha não há espaço para dúvida todos os especialistas pelo menos os melhores especialistas de todas as regiões estão apontando na mesma direção então como é que eu vou adotar ou qual é o argumento que eu tenho para adotar outra medida que não seja essa né se eu adoto outra medida é como se eu tivesse olha eu não tenho compromisso né com os especialistas eu vou tomar as medidas que eu quiser não seu guarda seu policial aquele homem está espancando aquela mulher calma eu vou tentar chegar daqui a instantes a minha forma de abordar é diferente do que a técnica recomenda olha enquanto você está pensando ela está sendo agredida se você não age prontamente conforme a técnica determina você possibilita que outras agressões aconteçam então inclusive para o policial ele é treinado com a melhor técnica possível para agir né com em determinada situação sob determinado procedimento ele não vai criar ou improvisar porque ele acha melhor não recebi treinamento a melhor técnica ou a melhor conduta a realizar nessa situação é essa então é essa que eu vou fazer tá para melhor desempenhar as minhas funções para o estado é a mesma coisa agora quando tem pessoas descumprindo essa pandemia essas regras de quarentena o que é que essa pessoa coloca coloca em risco não apenas ela mas a família dela que ele pode se contaminar mesmo sendo assintomático ou seja não temos sintomas tô bonzinho ó tô nem gripado mas eu carrego o vírus em mim e eu posso transmitir para a minha família contaminando alguém que pode apresentar sintomas pode ter complicação e pode vir até morrer como também contaminar outras pessoas em razão desse seu contato público a grande pergunta é o que é que o estado tem que fazer tá essa é a grande pergunta esse é o desafio que o livro lá nos traz quando ele coloca essa questão do contrato quer dizer que o estado tem que agir ele tem que punir ele tem que impedir exatamente é isso que o estado tem que fazer tá alguma dúvida quanto a isso não então quer dizer que ficou claro sim uai então não tô apertando desse jeito não se tá claro se tá claro se tá na hora de fazer você aperta exatamente peraí eu penso eu falo de novo aí que meu microfone não tava pegando tá tudo travando aqui eu vou eu vou falar de novo qual parte é eu só ouvi me apertando como eu só ouvi a última parte assim o senhor falou assim aí tá apertando eu só ouvi tá mas foi só um gracejo aí foi só uma uma provocação se tá claro o que eu expliquei então vocês compreendem muito bem os conceitos vocês compreendem muito bem os conceitos vamos na hora de fazer o trabalho tá então professor como é que eu aplico isso aí a gente traz as reportagens né ou seja reportagem por quê porque a gente vai atrás daquilo que tá acontecendo e pode ser qualquer coisa contanto que você visualize aquele conflito por exemplo é grave né a gente tá passando por uma pandemia mesmo isso é muito perigoso requer uma atenção extremada vamos ver olha coronavírus Brasil tem 141 mortes e 1930 casos confirmados em 24 horas ou seja de ontem pra hoje 141 pessoas morreram e 1930 estão infectadas mas por que que esse profissional da saúde se veste desse jeito não tem sentido né pra que se proteger e gastar tanto dinheiro com esse material mas professor o que é isso é evidente que é perigoso ele se veste assim porque a melhor técnica de saúde aponta quais são os trajes que o profissional deve usar para exercer a sua profissão em determinado ambiente então é assim que ele tem que se vestir ele não pode se vestir como ele quer ah cansei vou botar aqui uma camisa legal que eu acho e eu vou trabalhar desse jeito quero ver o que vai me empatar compreendeu essa realidade ou essa hipótese ou seja ah um médico aqui chegou dizendo que estava cansado de vestir essas roupas porque aquela máscara incomoda muito então ele tirou tudo e foi trabalhar aí ele poderia dizer assim não a vida é minha a saúde é minha tem nada não eu vou trabalhar assim aí o que você diria vamos lá que não pode porque a pessoa ela não está só fazendo um ato pensando nela ela vai prejudicar outras pessoas também ele não pode agir com a autonomia da vontade dele ele não pode agir né ele coloca a vida dos outros em risco também exatamente então a gente já tem aí o nosso primeiro caso concreto de aplicação desse nosso conceito porque que o profissional da saúde não pode usar esse outro tipo de investimento porque é que ele tem que ser obrigado a usar um determinado tipo de investimento não pode usar outro o que é que vocês acham pra ele se proteger e também não proliferar o vírus né porque ele vai ter contato com outros pacientes que também talvez não estejam com com corona exatamente nessa situação ele vai sair do hospital ele vai pra casa ou ele vai pra outro lugar então ele não fica só ali naquele mundinho ele tem um mundo inteiro ao redor exatamente a autonomia da vontade dele nessa situação não prospera o que prospera são os direitos fundamentais das pessoas direito à vida tá direito à integridade física de não terem sequelas e direito de não ter a sua saúde comprometida por um ato de alguém olha é só que me faltava eu buscando garantir a minha saúde aí por uma irresponsabilidade de alguém que acha que tem o direito de fazer o que quer em razão disso eu vou me prejudicar não essa pessoa tem que ser presa tem que ser afastada tem que ser impossibilitada de exercer a profissão dela porque ela é os atos dela são incompatíveis com as funções que ela tem Roberto eu não sei se o senhor chegou a ver aquele caso do pessoal que se reuniu numa rua e começaram a fazer um jejum todo mundo agachado em conjunto fizeram um jejum e ficaram lá um tempão todo mundo agarradinho pra combater o coronavírus pela questão da fé e eles não queriam sair de lá é por isso que existe a força pública né pois é eu acho isso um absurdo gente e é cheio de idoso cheio de grupo de risco é porque assim você tem pessoas que acreditam em muitas coisas ou que seguiam por algumas compreensões que ao serem confrontadas com outras ou pelo menos com maiores exigências demonstram que são compreensões totalmente falhas equivocadas que a gente chama de senso comum tá ora o senso comum nos leva a muitos erros é por isso que a ciência é tão importante pra humanidade a ciência é a construção e a evolução de um conhecimento pra evitar que a gente repita os mesmos erros que são erros danosos para nós mesmos então esse conhecimento construído há muitos séculos pela ciência e ela vem se desenvolvendo muito forte nos últimos anos servem pra justamente evitar sofrimento nosso ou para melhorar nossa qualidade de vida ah mas tem pessoas que preferem ou traçam o caminho do senso comum e querem ficar ali as pessoas vão sofrer muito desse jeito só que a escolha que a pessoa faz de sofrimento próprio que já deve ser inclusive se for até questão de interdição da própria pessoa para tratamento a depender do grau de mutilação que ela pode até se provocar ela vai passar malefícios para as outras pessoas e isso não pode ser admitido e aí é onde entra a força pública é aí onde entra inclusive o direito penal para punição de pessoas que propagam molestias ou doenças ou por irresponsabilidade em uma consciência deturpada de senso comum de achar que não é nada disso que isso não é assim é invenção vou fazer o que eu quiser ou como de má fé mesmo mas essa eu estava lendo sobre essa questão do código penal sobre o vírus acaba que não consegue por exemplo você o que seria é mutar porque por exemplo prender uma pessoa não tem como porque eu vi que fala tipo assim tem muita brecha não sei se a palavra certa eu posso usar aqui mas no sentido do que se a pessoa por exemplo não tem a doença se é comprovado que ela não tem a doença ela não pode ser penalizada coisas desse tipo que eu estava lendo outra coisa também que eu vi era por exemplo se a pessoa não sabe que é um que é um crime aí parece que ela não pode ter lembra o que a Antigona falou para o Creonte e você o Creonte pergunta por acaso não conhecia que era proibido essa ação ela é claro que eu sabia não era pública lembra que no direito a pessoa não pode levantar a desculpa por um ato criminoso ou ilícito dizendo que não sabia tá Roberto a questão do amoral não entra nesse requisito não? bem aí claro que entra mas vai muito além da moral né claro que é um ato né contra a moral tá você realizar atos ou ações que prejudicam a si e aos outros por quê? porque são ações né incorretas quanto ao bom agir quanto ao agir conforme o que é justo o que é correto tá então todo ato ilícito né ou injusto ou reprovável é moralmente atacado tá pode ser atacado moralmente mas só que não fica só na esfera da moral vem para o direito lembra daquelas esferas né do mínimo ético que se interconectam ali tá naquele campozinho ali as questões éticas ou morais também são questões jurídicas então tanto é repreensível moralmente como é punível juridicamente tá sim aí você me pergunta frente a uma reportagem dessa aqui né quarentena para evitar contágio no coronavírus afrouxam em todas as capitais pessoas aqui ó interagindo descumprindo a quarentena olha o que é que aconteceu na colômbia isso aqui no brasil né deixa eu pegar aqui toma lá olha aqui ó hoje teve muitas reportagens falando sobre que a população tá voltando a trabalhar acho que aumentou 70% da frota em são paulo olha aqui essa situação na colômbia cidadãos são presos pelos pés por respeito à quarentena estão vendo aí sim na última semana a prefeitura municipal de Tuchin em Córdoba na colômbia aumentou a punição aos moradores que derrespeitam as regras de isolamento social decretadas para evitar o avanço do coronavírus tá então você pode ou poderia ser preso preventivamente sobre o argumento de que estaria propagando ou proliferando contágio ou dando causa a contágio de moléstia grave tá que é crime certo ora como é que eu vou fazer para proteger a população tá então eu tenho que ter medidas para isso certo aí você vai tendo aqui uma série de reportagens tá que eu abri aqui só para exemplo é se a gente for olhar a reportagem UOL a gente vai ter alguns casos que nós podemos utilizar para o nosso trabalho para servir de exemplo tá só o que tem né eu trouxe vários exemplos esse aqui uma decisão do Supremo lembra Yasmin de nossa como é que o professor faria com nós conosco lá no décimo período né qual seria o nível bem o nível seria a a utilização de uma medida judicial cabível para reprimir ou para determinar ou para orientar determinado procedimento aqui nesse caso é o pedido da OAB para determinar ou para que o Supremo diga se os estados têm autonomia para realizarem as medidas de quarentena independente da União ou seja independente da presidência o governador tem essa autonomia ou se ele tem essa prerrogativa constitucional e a decisão do ministro do STF é dizer que o planalto não pode ou seja a presidência não pode impedir isolamentos adotados nos estados pelos governadores ok aí aqui no conjunto a gente tem a decisão liminar né do ministro lembra daquela necessidade da gente ter uma intimidade com essas decisões tá pelo menos o linguajar que eles criam nessa parte aqui ó o requerente quem é o requerente né Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou seja a OAB afirma que o governo nem sempre tem feito uso adequado das prerrogativas que detém para enfrentar a emergência de saúde pública atuando constantemente de forma insuficiente e precária mas ao contrário praticando ações irresponsáveis e contrárias aos protocolos de saúde aprovados pela comunidade científica e aplicados pelos chefes de estado em todo o mundo então ele vai relatando o que o processo trouxe tá pro no final decidir certo então baseado nisso ele garante essa competência aos governadores de adotar as medidas que eles julguem adequadas para efetivar as orientações da comunidade científica eu não vou precisar abrir isso uma um episódio muito que ficou clássico na jurisprudência mundial ou na análise desse choque de autonomia da vontade e e direitos fundamentais é esse caso aqui conhecido como o episódio do arremesso de anão que era isso casas de show bares né em uma em uma imaginação sórdida né de querer entreter o público ou de criar uma um ou repugnante o que eles faziam contratavam um anão para mediante um pagamento ele deixar ser arremessado pelas pessoas meu Deus como se fosse uma caixa né aí o que era justificativa não aqui é um contrato tranquilo eu contratei o anão né a pessoa com deficiência né com danismo e ele aceitou fizemos aqui o contrato e ele tem que cumprir isso tá aqui ó direitinho tá sendo pago não tem problema nenhum ele é adulto é capaz civilmente então ele pode fazer aí um negócio jurídico e o contrato é esse ok aí o que é que eu trago aqui pra gente né vamos lá a mesma França que produziu avanços interpretativos em termos de direitos humanos e sua interpretação normativa igualmente produziu episódios que são objetos de estudos na colidência entre direitos né igualmente sensíveis do ponto de vista interconstitucional né e pretendemos desenvolver em breve pensar sobre o episódio que ficou conhecido como arremesso de anão o célebre episódio do arremesso de anão é tratado por parte da doutrina especializada como um marco a regular as liberdades individuais uma vez que o senhor Manuel o Aikana sei lá pretendia utilizando-se de sua liberdade atuar como objeto a ser arremessado e assim valer-se de sua condição física para a tua atividade em episódio a realizar-se na moda modalidade de jogo em uma casa noturna tratava-se de uma competição instaurada que consistia no arremesso com sentido de um portador de nanismo por outros frequentadores da casa que não detinem a condição física de anões e sagrar-se ganhador quem arremessar seu objeto mais longe tá em tal episódio a autoridade municipal proibiu a prática sob dois argumentos um o ato feria a dignidade da pessoa humana dois havia sério risco à ordem pública levado a julgamento por iniciativa do interessado ou seja o senhor Emmanuel que teve proibida a sua atuação e resignado protestou entrou com a ação não eu quero eu quero ser ou eu quero participar sendo arremessado porque eu sou livre para fazer isso tá foi confirmada a proibição e mais tarde igualmente confirmada pela comissão das nações unidas para os direitos humanos assim tornando-se importante caso para os estudos constitucionais ok compreenderam essa parte aí deu para compreender sim e o a barriga de aluguel também entra a barriga de aluguel claro a mesma coisa são vários os exemplos que a gente tem basta colocar no google ó coloca assim limites autonomia da vontade se você colocar limite limite bota no singular mesmo limite a autonomia da vontade você vai ter muitos casos tá o que interessa para a gente é compreendendo o conceito a gente examinando qualquer caso desse a gente sabe dar a resposta certo sim ok ok então a gente vai construir o texto do mesmo jeito tá é introdução desenvolvimento conclusão certo buscando fazer referência ao mercador de veneza como um exemplo da literatura que coloca essa situação coloca essa questão para ser debatida certo após esse debate né após a construção desse debate no mercado de veneza no desenvolvimento você vai dizer que esse é um fato ou que esse é um conflito autonomia da vontade né parêntese código civil versus dignidade ou dignidade da pessoa humana ou direitos fundamentais parêntese constituição então esse conflito retratado no livro mercador de veneza é mais atual do que nunca você vai poder construir o seu texto né é mais atual do que nunca porque vivenciamos ainda esse embate essa relação porque a dignidade da pessoa humana ainda está para ser efetivada de forma constante e há uma série de desafios que série de desafios são esses aí você pode escolher um exemplo né temos como exemplo né a situação tal que é que é esse julgamento clássico ficou um julgamento clássico na Europa tá o impedimento ou o limite da autonomia da vontade mesmo a pessoa querendo ela foi quem entrou com a ação ela queria ser arremessado para talvez garantir ali um salário para ela talvez por ter uma dificuldade de ter acesso a emprego a um emprego normal que pagasse né uma quantia como as outras pessoas essa normalmente é a dificuldade das pessoas com deficiência para acesso ao emprego é por isso que há políticas públicas realizando essa inclusão através de incentivo para as empresas que contratam pessoas com deficiência porque a gente sabe né em razão de dados de pesquisas que normalmente as empresas não contratam pessoas com deficiência aí entra o Estado através de leis com incentivos tá ou até com punições para que as empresas com grande quantidade de empregados né de trabalhadores não tivessem nos seus quadros pessoas com deficiência ou seja olha você está cometendo uma discriminação você vai ser punida e para não ser punida não chegar a isso nós lhe damos incentivos porque o objetivo do Estado é garantir emprego para todo mundo inclusive para as pessoas com deficiência e em razão da sua deficiência ela pode ser alocada em determinado setor mas o importante é o dever do Estado não é garantir o emprego para todo mundo então ele tem que ter ações políticas públicas quais são as ações bem como é que a gente faz para que as empresas contratem a pessoa possa trabalhar dentro das suas limitações e ter as mesmas condições dignidade de emprego salário como todo mundo aí o Estado entra para garantir isso então esse exemplo clássico foi porque a pessoa queria talvez para garantir seu emprego e frente à impossibilidade dele ter em razão da sua necessidade se submeter aquilo o Estado entra com força proibindo não só que ele seja contratado mas que a pessoa seja também proibida de contratá-lo tá então é essa ação que o Estado realiza para garantir os nossos direitos fundamentais mesmo contra as nossas próprias vontades por isso é que é limitação da autonomia da vontade ok ok aí ok direitinho como é que a gente constrói nosso texto introdução tá falando que o mercador de veneza ele traz no seu texto um debate muito valioso concernente ou em relação do conflito existente no livro entre a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana retratada em um contrato no qual o o devedor tinha assumido o compromisso de entregar um pedaço de carne do seu próprio corpo caso não pagasse o empréstimo contraído bem né esse contrato desperta repugnância desperta oposições e são evidentes com o próprio livro e que o julgamento faz com que uma interpretação jurídica seja dada para que o devedor se livrasse dessa obrigação colocada no contrato aí a gente pode até fazer uma crítica ao livro bem mas o autor Shakespeare poderia ir além e poderia fazer uma crítica clara do absurdo que seria ou que é ou que foi na época dele a realização de contratos que contivesse tal condição porque eles não poderiam existir porque agridem a pessoa e as pessoas não podem ser agredidas nesse nível e atualmente né nós percebemos que esse livro é mais atual ou traz mais ou traz essa questão de forma tão atual que percebemos em várias situações as mesmas os mesmos problemas problemas de choque entre a autonomia da vontade e a dignidade ou a proteção das pessoas em vários aspectos aí você pode utilizar um exemplo que você escolheu bem por exemplo ou para sustentar o meu argumento trago como exemplo o caso tal em que sob o argumento de realizar sua autonomia da vontade as pessoas querem fazer tais coisas ou uma pessoa fez tal coisa só que essa ação ou esse ato por ela praticado ou praticado por essas pessoas agridem não só a dignidade dela mas a dignidade de outras pessoas e isso o Estado ou o Direito não pode permitir e é em razão disso que a autonomia da vontade tem que ser limitada mesmo contra a vontade do próprio indivíduo que quer agir daquele jeito aí você desenvolve esse seu argumento de proteção da dignidade da pessoa humana de proteção aos direitos fundamentais para fazer fazendo valer esses direitos fazendo valer a dignidade humana colocar um limite nessa autonomia da vontade que cada indivíduo tem e esse limite tem que ser estritamente para assegurar ou para aplicar para concretizar o direito fundamental que ele tem e que as demais pessoas também tem compreendido? sim ok ok agora me tirem só uma dúvida vocês vão ter agora uma aula com a professora Conceição isso sobre a questão negra né sim com um especialista não é isso? sim vai começar daqui uns 10 minutos diga lá Paula não falou não? não eu só confirmei alguma dúvida gente? não tranquilo podemos dar concluída essa nossa aula aí de explicação de dar as dúvidas e como faria como é que é para ser feito o texto? sim qualquer coisa eu te chamo no privado ah então lembra aí tá que esse esse ó preste atenção esse é o diferencial da aula remota o professor continua disponível né mesmo depois da aula coisa que normalmente não acontece na aula presencial tá mas o que eu acho que é o grande ganho dessa nossa aula presencial né o que eu acredito é que a gente vai continuar com essa forma né de contato com os alunos quando a gente voltar lá em junho para as nossas aulas presenciais a gente vai como a gente já adotou a gente vai ter como uma permanência essa troca né ou essa superação de dúvida e essa acessibilidade que o professor vai continuar a ter depois das aulas presenciais voltaram ao normal beleza beleza então obrigado aí de coração pela parceria pela troca aí de informação pelas dúvidas apresentadas na capacidade aí que a gente demonstrou de avançar mesmo com os protestos aí da Yasmin dizendo que eu estava apertando que eu estava colocando dificuldade mas é só na dificuldade aí que a gente consegue superar os nossos obstáculos né superando os nossos desafios e conquistando aí as nossas vitórias né os nossos sonhos tá estamos juntos aí claro que deve é sempre né depois que a gente virou professor e aluno a gente vira amigo pro resto da vida então contem comigo tá fiquem bem tenham uma boa quinta-feira um ótimo final de semana uma ótima páscoa aí pra vocês pra família que o coração de vocês a cabeça de vocês possam estar tranquilos nesse momento e que tenham aí uma ótima aula com a professora Conceição tá bom nossa agradecendo obrigado obrigado tudo bom valeu tudo de bom aí iluminação aí e só paz e prosperidade pra vida pra nós todos amém tudo de bom gente valeu valeu obrigado tchau tchau Roberto obrigado tchau tchau feliz páscoa feliz páscoa gente obrigado pra todos vocês também você também professor obrigado valeu